Bom gente, voltando aqui com mais um vídeo no canal, atenção, pendências no cadastro do Bolsa Família e você que recebeu essa notificação, precisa ficar alerta para você não perder o seu benefício. Então estamos aí finalizando o mês de junho, ocorreram alguns processos de atualização no aplicativo Cadastro Único, para quem está com pendência já pode constar aqui a informação, atenção, o responsável familiar deve comparecer a um CRAS ou posto de atendimento para verificar as pendências registradas e aqui abaixo apresenta pendências da família, o cadastro da sua família está desatualizado, então gente, quem passou do prazo de dois anos tem que fazer essa atualização imediatamente, pode ser que o benefício seja bloqueado porque já passou do prazo, mas para evitar o cancelamento é importante que você procure o setor do Cadastro Único da sua cidade e atualize o cadastro o quanto antes. Então resumindo, verifiquem o Cadastro Único de vocês, tá? Porque sempre que falta ali um prazo específico para o MDS, está notificando, geralmente em seis meses com antecedência eles mandam aqui uma mensagem e tem algumas pessoas que infelizmente ignoram. Então já passou do prazo, procura o CRAS, atualiza o cadastro para que você não venha perder o seu benefício. Então é isso, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida é só você deixar o seu comentário aqui abaixo, se inscrevam em nosso canal, ative o sininho de notificações, até a próxima e fiquem todos com Deus! Tchau!